Seguindo com a programação do Natal Luz 2021, a Prefeitura Municipal de Balsas está com várias programações durante os sábados que antecedem o Natal na Praça da Igreja Catedral. Foi um ano difícil, mas também um ano de muitas conquistas e o ano se encerra e nada melhor do que esse clima natalino, apresentações aqui na Praça da Catedral de teatro, a feira, as pessoas, as famílias se confraternizando, se encontrando aqui. Realmente um clima muito bom, um clima de muita paz, de muita união e a gente aproveita esse momento para desejar a todos os balsenses um feliz 2022. O Natal remete a um clima realmente de confraternização, de paz, a gente vê todas essas famílias se divertindo, crianças, os pais trazendo e é muito importante a gente valorizar também a cultura, essas peças teatrais, a feirinha, valorizar a nossa cultura. Uma gente tem que ter a sua cultura e a gente tem que valorizar isso. Algumas escolas municipais e alunos do projeto de teatro nas escolas participaram do segundo sábado de apresentações, que para eles é muito satisfatório poder participar. É muita felicidade, né, trazer um pouco do sentido do Natal aqui para vocês. A gente já apresentou várias vezes na escola um pouco de cada celebração e é muito importante trazer isso para a cidade. Nonato Nogueira, que é diretor de uma das peças apresentadas, falou da gratidão em poder envolver a juventude com a cultura local. O projeto que foi desenvolvido dentro das escolas da Rede Municipal de Ensino, intitulado Diamantes da Arte. Nós estamos aí há vários meses trabalhando uma oficina de encenação, ensinando os alunos da Rede Municipal, meninos que moram no centro, na periferia, muitos deles em casa de lona, aprendendo a arte de representar. E aí hoje nós estamos trazendo a peça teatral Encontro com Charles Chaplin, dentro da temática do cinema mudo, com a participação desses alunos que foram formados dentro desse projeto Diamantes da Arte. Durante os sábados, a Câmara de Dirigentes Logísticos da cidade, CDL, está realizando o sorteio de premiações da Rota de Natal, que este ano está com parceria com 16 empresas logísticas da cidade, onde os ganhadores, dentre os nove prêmios sorteados durante os sábados, poderão ganhar de 200 a 2 mil reais. A CDL de Balsas promove esse evento pelo segundo ano consecutivo. Então, a Rota de Natal nada mais é do que o roteiro que os consumidores fazem, né? Compram nas empresas, adquiram seu cupom e vêm aqui até a feirinha para depositar o cupom e participar das premiações, que são premiações que variam de 200 reais a 2 mil reais. Todos os sábados estaremos aqui fazendo esse sorteio de premiações em dinheiro para os clientes. Música